Olá, boa tarde, agora meio dia e três minutos, o seu jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. E hoje eu te mostro o problema de moradores de um bairro de Aparecida. Eles estão sem água há quatro dias e nós vamos cobrar uma resposta da Saneago. E você vai ver também. Caos no cais. Mesmo depois da confusão de ontem, pacientes que buscam atendimento no posto de saúde de Campinas continuam enfrentando problemas. Então se está doente agora, precisa de medicação agora. Por qual motivo que não atende? Se os funcionários estão aí, tem medicação para ser entregue. Tradição renovada. Na cidade de Goiás, milhares de fiéis acompanham a processão do fogaréu. E no prato do dia, uma deliciosa receita de bacalhau para o seu feriado. Pois é, e tem mais uma delícia, viu? É ovo de Páscoa. A minha colega Mariana Martins vai te mostrar como estão os preços, não é, Mariana? E aí, Matheus, estou aqui no paraíso, viu? Parreira de ovos, Campinas pegando fogo, loja movimentada, desconto valendo a pena, cliente levando todos os ovos para casa. O que é isso? Está levando a loja? Acabei que na última hora a gente acaba levando, né? E está valendo a pena, viu? Nesse ovo aqui, já vou adiantar para vocês, R$ 20,00 de desconto. Matheus, te conto isso já já. Obrigadão, Mariana. E aqui no estúdio, eu recebo a dupla Kleber e Cauã, que se apresenta hoje na capital. Você pode mandar sua pergunta para eles pelo aplicativo QVT, pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Agora, meio-dia e quatro minutos, você vê imagens ao vivo da região do Jardim Goiás. A previsão é que o tempo fique claro, a parcialmente nublado, nesta tarde de quinta-feira. Temperatura variando entre 19 e 33 graus. Roda a vinheta, porque o Jornal Anhanguera já começou. Roda a vinheta, porque o Jornal Anhanguera já começou.